A polícia penal realizou uma operação e encontrou entorpecentes com quatro detentos no Seresp de Ipatinga. Os presos engoliram drogas e no momento de retorno para a unidade prisional foram flagrados com os entorpecentes. Eles voltavam do benefício de saída temporária. As drogas seriam comercializadas no interior da unidade prisional. Os policiais penais deram voz de prisão aos quatro homens. Os detentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências e devem ser enquadrados no aumento de pena. Entre as drogas foram apreendidas maconha, crack e pasta base de cocaína. Além dos quatro presos com drogas, outros três foram notificados por estarem com materiais dentro do estômago.